Música Isso é a situação, preparação da comida dos cachorros Tá temoso, perdi Não, o seu era ainda Olha a cara dos dois Dos dois, olha lá gente Seu era ainda coloca no ventilador Pra poder É gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui A comida do Esse aqui é o perdido Ele se alimenta primeiro do que o casal Ó, aqui tá a preparação da comida Do perdido Seu era vai feitar os bolinhos de bacalhau Eu vou colocar aqui No certinho, porque senão seu era Fica bravo com a dona Angélica Por que ele já não comeu essa certinha? Olha a situação aqui Olha a situação Olha a situação, gente Eita, agora estão amigos, viu? O perdido e o Fred E eles não é bobo não Olha a gente, olha a situação O Fred querendo amordê a zoreba O Fred que agita o perdido Aí, ó gente Vamos, Fred? Vamos Fred, aqui é o seu, Fred Olha a sua comidinha aqui, ó Já deu, colocou o rocinho aqui pra ele O pessoal dele, ó Ele é muito escominhado Jesus, Jesus Vamos, vamos Vem, faz a gente Deixa ele Deixa ele que tá aqui Ó, gente Domingão em casa Casal praiano Loira praiana Ó o perdido Como é que ele fica Ó, vamos ver Deita Deita Eu vou só fechar aqui Pra depois o outro não querer Vim comer a comida do Deita Ó Deita Não quer deitar, não? Quer deitar? Quer não Quero minha comida Deita 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 Deita, perdido Adestrando O perdido Ih, ó Deitou, ó O adestrador Seu Hélio Adestrando O perdido Gente, que sol lindo, né Seu Hélio? Oh, maravilhoso Graças a Deus Meu Deus Tá um calor Não, eu tive que fechar Porque senão o Fred Ele vai agitar Olha, ali tá a água dele É Antigamente, pessoal Cozinhava Pé de frango Não tenho nada contra, né Mas O pessoal comentou Que, né É o osso Poderia Aí eu cozinho o pescoço Tá ótimo Nossa, tá maravilhoso Gente, domingou Um domingo maravilhoso Já estou lavando roupa Já limpei a casa Agora, gente É por isso que eu estou com esse modelito aqui Com esse biquíni aqui Porque a loira praiana A dona Angélica Estarei Experimentando meus lindos biquínis Né, Seu Hélio? Sim Graças a Deus Gente, o sol tá lindo Ó, o outro já comeu Tá, o outro fica ali Não, gente Porque senão ele vai lá Ele come o dele Ainda quer comer o do perdido É É, gente É a situação Gente, vamos Ó, já separei aqui, ó Meus biquínis, ó Vem em frente Vem pra cá Vem Bora Vem pra cá Aqui Pra cá Deixa o perdido comer Deixa o perdido se alimentar É Cegadinho Aí, gente Aproveitando também Pra poder Estar Tritando os nossos bolinhos de bacalhau Não, já vou colocar Ah, então tá com Minha Angélica Ah, já tá Nossa, que menino Olha Querendo morrar sal Aí, gente O bolinho de bacalhau Ó Bolinho de bacalhau Colocar assim, ó Isso aqui é um perigo É um perigo Olha, é um perigo Você coloca a alça assim, ó É Tem que deixar bem Olha, gente Cuidado, vai Tem mais mão Bolinho de bacalhau Maravilhoso Isso daqui, gente Com uma loura gelada A loura é tão boa Que até gelada Ela é boa Ela é boa Olha aí, ó Tem que ser tudo, né, Silêncio? Não, não Cabe em tudo Não, não Tá ótimo Então tá ótimo, né? Isso Então tá bom Aí, tá o bolinho de bacalhau Pronto A dona Angélica O meu drink, né? Gente, bolinho de bacalhau Maravilhoso Agora eu vou preparar aqui Pra depois colocar No prato aqui E é rápido Isso daqui é rápido Muito rápido Domingo Pode pegar uma colher Essa colher aqui é boa Ó Ó Ah, essa pequenininha? É É É aquela coisa Isso daqui, ó Tá velhinha, mas serve Tá em dona Angélica Guarda, dona Angélica Tá velhinha, mas serve Ah, ainda tá Não, não Pode deixar Olha, gente É Não mexe Porque ele se desfaz Tem que esperar só mais um pouquinho Preparando nosso bolinho de bacalhau Perdido se alimenta primeiro Do que o casal praiano Depois é o casal praiano Gente, um domingo maravilhoso Que Deus abençoe o seu domingo Hoje vai ter macarrão Mas sim bolinho de bacalhau Juntamente com um drink maravilhoso Que eu já preparei Ele tá lá no quarto Porque a gente é assim, gente Quando eu já começo a filmar aqui Aí o seu Elen já fala assim Eita, minha dedana já fica já Vamos ver o seu Vamos abrir aqui Isso, vai entrar no marco Gente, um ótimo domingo a todos vocês Preparando nosso bolinho de bacalhau E claro, depois eu estarei experimentando Meus lindos biquinis, tá? Micro De fazer aquela marquinha maravilhosa Como esse? Olha esse, gente Olha que biquini lindo, ó Olha E uma cor bem diferente, né? Olha a cor desse biquini, gente Verão tá chegando Primavera, verão É a cara do verão Tem lindos aqui, ó Ó, nem abri ainda Tá vendo? Os meus biquinis Olha que lindo Lindo, lindo Gente, a cor é maravilhosa Depois eu vou estar lá fora Na área de lazer Experimentando meus lindos biquinis Olha esse amarelo com preto Olha Meninas Depois eu vou estar falando Valor também De cada um deles, tá? Olha a parte de trás Fazer igual as Essa americana Assim Meus micro biquinis Enquanto isso O bolinho ali de bacalhau está E é rapidinho isso mesmo É Eu vou pegar o meu drink Gente, o sol está lindo E olha quem tá aqui também Com o casal trahando E a loira trahando É o Fed É o Fred É o Fed Deixa eu ver se tá bom Isso daqui Ainda não está Está quase Bolinho de bacalhau Olha aí, pessoal Muito bom, né? Ótimo Pronto Dona Angélica Cadê a senhora? Coloquei meu salto aqui, gente É, foi, né? Agora sim, ó Olha Comprei na Tem umas pessoas perguntando Onde que eu comprei esse salto Eu comprei na Chain, gente Agora não compra mais, não Agora já é Lindo produto Bom Chega certinho Mas hoje A senhora pagou 140 reais Hoje Olha que lindo, gente Se a senhora for comprar Vai sair o dobro É É Gente Um beijão Domingo Com o casal trahando A loira traiana Aqui no Barujá Se Deus quiser, gente Essa semana Iremos gravar Praias lindas pra vocês É que no final de semana A gente deixa pros turistas Né? A gente deixa pros turistas Por quê? Porque a praia fica Deixa pra eles Depois Aí sim Durante a semana O casal praiano A praia No Barujá Já Hum É Tem goação Um pouquinho mais Tá vendo, gente? Mal passado, né? Bolinho de bacalhau Olha Tá ótimo Isso aqui com a loura gelada Hum Apesar que o seu ar gosta mais de whisky Bebida mais Mais quente Aí, ó Coloca os outros Pronto Pronto Deixa aí É Tá bom É porque Desliga o ventilador Que eu Ah É Isso Cabelos Cabelos Alventos Beijo, gente Até o próximo Vai um brinque aí Maravilhoso Com um bolinho De... Vamos tirar foto? Peraí Deixa eu pegar o bolinho de bacalhau Juntamente com o meu brinque Cuidado Olha pra trás Pra não pisar na formiguinha Pra cá, filha Você quer tirar aí? É pra não pegar Eu ia pisar na formiguinha Né, formiguinha? Está de olho no meu bolinho de bacalhau Beijo, gente Pronto Beijo no coração Até o próximo Se Deus quiser Nessas lindas praias do Guarujá Aqui Litoral Paulista Beijo Servidas